O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. E eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. E o Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. E eu amou primeiro, Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Ele fez o sol, a lua e as estrelas Ele disse, matem, voem, andem Ele me tirou do pó da terra Ele viu que tudo ficou bom E depois vou descansar Pra me ensinar como ele andar Ele disse, haja noite e dia Ele disse, haja águas e céus Ele disse, haja linda natureza Ele fez o sol, a lua e as estrelas Ele disse, natem, voem, andem Ele me criou do pó da terra Ele viu que tudo ficou bom E depois vou descansar Pra me ensinar como ele andar Ele me amou primeiro Ele me amou primeiro Eu amarei para sempre Eu amarei para sempre Ele me amou primeiro Ele me amou primeiro Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre Um mar azul Um mar sem cor Tudo que o Senhor fez é bom Tudo que o Senhor fez é bom